Ó, você tirou de novo com a gente, quarta-feira, não vem pedalar conosco. Isso! Tá pegando Pokémon, hein, cara? Deixa de pegar Pokémon, vem pedalar! Chega de vir 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 vir! Olha, turma, são 36 parques! Uhul! E o Pedal Noturno da Balmite! Isso aí! Muito bom! Fala melhor! É! Quem fica parado é poste! Uhul! Uau! Uau! Uau!